Fala aí guris, gurias, mais um pouquinho aqui, fala o Binho e estamos aqui em mais um vídeo de PES 2016 de Pro Evolution Soccer 2016 Hoje aqui com um tutorial bem rapidex, rapidão aqui, vocês pediram aí pra fazer um tutorialzinho de como instalar as fumaças aí no campo né cara Pra vocês conseguirem ter uma imersão melhor aí no jogo, lembrando que isso aqui só funciona para PC, pelo menos só vem no PC né E a questão do PC, essa é uma facilidade né, você consegue instalar os mods aí e consegue personalizar bastante o jogo Então vocês vão vir aqui ó, no site PES PES 2016 Smoke Party by FS1997 Aí vocês dá pra ver aqui ó, a questão das fumaças já, tá vendo? Então ali tem os estádios que funcionam né, o San Siro e tal, os outros ali normal, o Guicep, enfim, Juventus Stadium Aí a fumaça ela fica de acordo basicamente com o uniforme da torcida aí ó, tá vendo que a linha azul, aqui é meio branco e preto e vermelho A fumaça também fica bem parecida pra não ficar uma coisa meio, que sei lá, tá jogando palmeiras e palmeiras com uniforme verde E aí tem uma fumaça preta tipo do Corinthians, entendeu? Então tipo, acompanha os uniformes aí também e tal Então acho que tem uns 5 estádios aí, bem simples ali de instalar ó, só extrair o arquivo, copiar lá pra pasta, usar o dp file list E salvar e já era mano, não tem esquema nenhum aí, bem simplesinho, bem simplesinho Eu vou deixar o link aqui pra vocês ó, aqui tá o link, vou deixar o link pra vocês aí, é só baixar Aí vocês vão lá no jogo né, onde está instalado o jogo, abre o local aqui do arquivo Vai lá na pasta download né, onde vocês jogam as cpks Aí ela vai estar lá no final, smoke party né, cpk Aí é só abrir o dp file list aqui ó, dp list file, sei lá logo, isso aqui, só abrir ele e já era Mandar pra dentro do jogo, vamos lá, eu vou entrar aqui no jogo agora E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá, vou selecionar uma parte daqui e já volta aí Bom, selecionei aqui o Allianz Park, vamos ver se vai aparecer nele aí, fazer um teste Aí tá, o estádio do Palmeiras, olha aí a fumaça que massa pra caramba né Nesse caso aí que tá jogando o Arsenal né, é pra glorificar de pé né, o Arsenal jogando aí no estádio do Palmeiras né cara Aí entrando aí, o Arsenal jogando em casa e tal, olha o estádio massa, olha a fumaça ali atrás Já dá pra ter aquilo e clima hein, que massa pra caramba né Muito bacana, muito bacana mesmo, qualidade top, olha aí, fumaça aí saindo dos caras aí e tudo mais Fica ali de um lado né, da torcida, os jogadores em campo Fica muito massa cara, isso aí dá uma imersão, olha que muito top cara, muito top mesmo Funciona aí em vários estádios, não sei se vai ter uma atualização que vai adicionar em mais estádios né Ainda não sabemos tal, mas cara, funciona em uma quantidade de estádios bacana aí Tipo aquela neve lá que funciona em alguns estádios também Mas no mais aí ó, dá pra ver que a qualidade da fumaça mano, 3D aí topzão, topzão mesmo E só tem adicionar o game né cara, só tem a, isso aí deveria, deveria ou devia? Devia ter no game, deveria, mano deveria ter no game isso daí já né, sabe, tanto no FIFA quanto no Pro Evolution Isso aí acho que tem na Libertadores, com os negocinhos e tal Mas no jogo mesmo, cai tudo velho, deveria ter essas coisas aí velho, deveria de novo né, eu acho que deveria Vamos passar aqui ó, vou só jogar um pouquinho pra mostrar pra vocês como é que tá, olha que massa Vou dar um chute aqui com o giro Deu pra perceber ali como que funciona a questão da fumaça né, então você pode, vou tentar chegar mais uma vez lá Olha o passo aí embaixo, olha lá, olha que massa velho, ele tá fazendo um gol aqui Então, nossa mano, isso aqui dá uma imersão totalmente diferente, dá pra você alterar até a câmera Vamos alterar a câmera aqui ó, só pra gente ver mais de perto né, mas olha só que massa Isso aqui é pra um home estrelato né, lembrando que só funciona em algum estádio né, então não reclamo se não aparecer em alguns estádios aí É, pra um estrelato isso aqui seria massa, olha que top isso mano Parece que os jogadores, parece que os torcedores estão queimando Então dá pra perceber que mano, dá pra curtir pra caramba isso daí né Isso aí é uma outra imersão que tem no jogo né, então não deixem de instalar aí Se você instalou aí no PC e funcionou né, achou bacana, dá um like aí, curte o vídeo e tal Dá uma comentada também, dê as suas opiniões aí sobre esse pequeno adereço aí que você pode colocar no jogo né No mais é isso aí gurizada, sem dificuldades, não esqueça aquele like que era uma comentada Não esqueça que hoje ainda tarde vai ter mais um vídeo aí, então tem dois vídeos hoje no canal Então eu vou ficar nessa daqui, muito obrigado por tudo, abração, fui! Life is good!